O final de semana é muito difícil assim pra gente, né, ontem acabou acontecendo algumas questões ali que fizeram com que a gente não ganhasse o Man of the Race, não saísse como o melhor pontuador daqui, e hoje entregar esse resultado não só pra mim, né, mas pra todo o time ali, mostrar o quanto que a gente trabalha e quanto que a gente merece, tudo que a gente tá fazendo nessa temporada, eu treinei muito no simulador pra chegar aqui e já poder ter um desempenho bom, e nosso ritmo era sensacional em todas as sessões, acabei cometendo um erro batendo nos treinos, a gente conseguiu arrumar o carro, fez um quali perfeito ali, pouquíssimo ali da pole, com 15kg no carro, então assim, foi um final de semana mágico, terminar com a vitória, fazer a ultrapassagem que eu fiz pra assumir a liderança, foi um final de semana que eu só tenho a agradecer por todo o ensinamento e por todas as conquistas que a gente teve. Eu até tava brincando ali com o Massa, com o Kaká, que sempre que a gente ia ali pra dentro da pista ali a pé e voltava pra dentro do box, eu ficava falando, né, nossa, quando que vai acontecer, né, do pessoal começar a me chamar pelo meu nome, né, porque eu tava do lado do Massa, o pessoal ficava falando, ô Felipe, ô Felipe, eu fingia que era eu, mas agora realmente tão gritando pra mim, então, é, tô feliz demais. Eu nunca tinha corrido numa pista de rua e eu consegui já chegar logo de cara e tá andando bem, e numa pista que com certeza vai voltar pro calendário mais vezes, porque é uma pista que realmente é fenomenal, leva a gente ao limite, leva o equipamento ao limite, então, fiquei muito feliz de tá guiando numa pista como essa, espero voltar ano que vem e conquistar mais vitórias aqui.